Eu acredito que um dia você chegue com os olhos brilhantes Tchau, tchau, alegria, simpatia na harmonia de zen Leite, amo, voltei nos braços teus Devolvi o calor que você sempre me dava Estou na espera Sempre estou te esperando A noite passa lentamente Não vejo você Um fogo me toma Meu corpo parece incendiado da casa E você não chega pra apagar O meu flamento, tristeza, solidão Mora comigo Tudo lá fora Às vezes brinco que você está comigo para não sofrer Tudo Só ilusão Às vezes penso que você está comigo para não sofrer Agora Falta coragem pra gritar Teu nome é o vento que passa No tormento da minha vida Tudo agora é só ilusão Tristeza Palavra séria Me toma Agora Amor Amor